O mundo é invisível, o céu está transparente, então nos olhos evoluíram para o quê. Mas há muitas outras frequências de luz que nos olhos podem detectar. Além do violete, é o ultraviolete. É apenas mesmo assim real, mas você precisa de instrumentos detectados. Além do ultraviolete, é a sua luz e a sua luz, e depois o gamma. Além do outro lado do visible light, além do red, é a infrarução. Bicha possuída. Ai!